E por isso respondi, aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor Eis-me aqui, Senhor Ele pôs em minha boca uma canção Me use como profeta e provador Da história e da vida do meu povo E por isso eu respondi, aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor Pra fazer Tua vontade, pra viver o Teu amor Eis-me aqui, Senhor Glória, 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 Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, 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 Glória sobre a morte meu a todo o pernou que seremos a tristeza, que seremos o demor nos vemos ao Senhor transforma minha vida quero renascer o meu nome dessa pequenina é Manuela ou Manuela? Manuela só, né? Manuela, nós a acolhemos na comunidade cristã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém vamos ungir a Manuela com o óleo dos Catecúmimos, o óleo do Santo Batismo Manuela o Cristo Salvador nos dê só um pouquinho aqui, que é no peito o Cristo Salvador nos dê sua força, que ele penetre em sua vida, com esse óleo em seu peito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém vou convidar um dos homens agora segurar aqui a vasilha você vai deitar um pouquinho lá Manuela agora, pra ela receber o Santo Batismo baixa um pouquinho a cabecinha, Manu baixa Vem Espírito Santo Vem 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 Uma calorosa salva de palmas para Manuela, nova pra te dar. Já estávamos aqui, ele queria me dar um bom, não é o Padre? Oxê! Só falta esse olho, irmão. Manuela, recebei o dom do Espírito Santo. Paz para Deus. Demos graças a Deus, todos. Mais uma calorosa salva de palmas para Manuela, que acabou de receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo de Deus. Pode retomar para o seu lugar. Enzo Gabriel. Enzo Gabriel, nós te acolhemos na comunidade cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enzo veio decidido mesmo, né Enzo? Já deu para perceber. Enzo, o Cristo Salvador, abra só essa, esse primeiro botãozinho aqui, primeira unção no peito, tá ótimo. Enzo, Cristo Salvador, lhe dê sua força, que ele penetre em sua vida com este olho em seu peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir agora para a nossa irmã que pegue a vasilhinha com água. Agora sim, Enzo. Baixar um pouquinho a cabeça. Aqui, aqui. Enzo, Enzo Gabriel, Enzo Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. vem, vem, Espírito Santo, vem, vem, iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, 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 iluminar. Enzo Gabriel, que a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, seja sempre na tua vida, e também no teu coração. seja um bom cristão aqui neste mundo. Amém. Vamos dar mais uma palavra de salve para o mundo para o mundo. Enzo Gabriel, recebei o dom do Espírito Santo. Pais e padrinhos, demos graças a Deus. Vamos lá. Mais uma palavra de salve para o Enzo. Enzo pode retornar para o seu lugar, pode vir ao próximo. o atroz e não vem, vem, iluminar. Como é o nome dessa pequenina? Ana Clara. Ana Clara, nós a acolhemos na comunidade cristã em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Responda amém, Ana Clara, junto com seus pais e padrinhos. Amém. Ana Clara, o Cristo Salvador lhes dê sua força que ele penetra em sua vida com este óleo em seu peito. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ana Clara, que a graça de Deus, a graça do Espírito Santo esteja sempre na tua vida e no teu coração. Seja uma boa cristã neste mundo. Deus te abençoe. Vamos dar mais uma calourosa. Salve de palma para Ana Clara. Ana Clara, recebei o dom do Espírito Santo. Pais e padrinhos responderão Deus graças a Deus. Envia teu Espírito, Senhor e renova a cidade muito obrigado. Eu quero responder junto com os pais padrinhos. Amém. Isso, Tyson. Eu queria que abrisse só esse botãozinho aqui para o padre ungir o Tyson com o óleo do batismo representando a presença do Espírito Santo e Deus na vida dele. Tyson, o Cristo salvador lhes dê sua força que ele penetra em sua vida com esse óleo em seu peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou convidar você para segurar mais uma vez. Aqui. Vamos juntos estando a mão sobre o Tyson. Tyson, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. envia teu Espírito Senhor e renova a face da terra. Envia teu Espírito Senhor e renova a face da terra. Tyson, que a graça de Deus, a graça do Espírito Santo seja sempre na tua vida e também no teu coração. seja um bom cristão nesse mundo. Diga amém, Tyson. Vamos dar a calorosa sábado de pão para o Tyson. São um bom batizado. Essas crianças jovens e adultos vão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Pode voltar para o seu lugar. cheia de graça de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa amor. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. rogai por todos esses batizados aqui presentes. Queridas crianças jovens e adultos batizados, hoje é o dia do primeiro aniversário de batismo de vocês. Portanto, Pais e Padrinhos, Pais e Padrinhos, Senhor, abençoados, porque o Senhor vai derramar o Senhor. Derrama o Senhor, Derrama o Senhor, derrama o Senhor, Derrama sobre Deus o Seu amor. Derrama o Senhor, Derrama o Senhor, Derrama sobre os pais e padrinhos o Seu amor. Viva os novos batizados! Glória a Deus, é a comunidade de fé que cresce com esses novos batizados e batizados. Vamos dar continuidade. A liberdade é verão, a igualdade é verão, e nessa questão de a gente é irmão, o Deus da vida se faz com o mal, e nessa questão de a gente é irmão, o Deus da vida se faz com o mal, para a gente é irmão, ela se faz com o mal, a gente é irmão, ela se faz com o mal, ao poder se faz com o mal, as pessoas, o Deus da vida se faz com o mal. Se fecharem os portos caminhos, mil trilhas nascerão Muito tempo na pura verdade, nestas margens estreitas demais Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais É Jesus este pão da igualdade, viemos pra convocar Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez e lugar Com a luta retornar-se em perigo, viemos pra incomodar Com a fé e a união nossos passos, um dia vamos chegar O espírito é vento incessante, ter nada de perder Sobra até no absurdo que a gente não quer ver Muito tempo na pura verdade, nestas margens estreitas demais Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais É Jesus este pão da igualdade, viemos pra convocar Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez e lugar Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez e lugar Viemos pra incomodar Com a fé e a união nossos passos, um dia vamos chegar Amém No banquete da festa de uns poucos, sorrir com si sem dor Nosso Deus ficou lá com os padres, olhando o que sobrou Muito tempo na pura verdade, nestas margens estreitas demais Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais É Jesus este pão da igualdade, viemos pra convocar Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez e lugar Com o lugar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar Com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar Integramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagra Consagra a voz meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou desejo que a vós pertença Incomparável mão Guardar-me e defender-me Como filho e propriedade de vossa amém Como filho e propriedade de vossa amém Como filho e propriedade de vossa amém Como filho e propriedade de vossa amém